Bênção da Casa Estamos reunidos para pedir as bênçãos de Deus a todos os moradores desta casa e a esta residência Deus é a fonte e a origem de toda a bênção É o bendito acima de tudo O Deus de bondade que fez todas as suas criaturas Mesmo depois do pecado dos primeiros pais Ele sempre nos abençoou em sinal de misericórdia Na plenitude dos tempos O Pai enviou seu Filho que se fez homem Por meio dele abençoou de novo os homens Com toda a sorte de bênçãos espirituais Cristo Jesus é a bênção máxima do Pai Ele apareceu no Evangelho abençoando os irmãos Especialmente os humildes, os enfermos, as crianças A bênção foi uma tradição que cresceu no povo de Israel Deus concedeu aos patriarcas, aos reis, aos sacerdotes, aos levitas E aos pais o dom de bem dizer a Deus E em seu nome Cumular de bênçãos divinas As outras pessoas e as coisas criadas Iniciemos, pois, o ritual da bênção Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.